E hoje, nós da equipe DJ Rodrigo Dantas e RD Produções, estamos aqui mais uma vez trazendo inovação e diferenciação. É isso aí, a gente tá falando da pista interativa ou piso interativo. E aí vocês me perguntam, o que que é isso? Na verdade, é uma interatividade combinando aí o movimento humano através de um sensor com a reação de um piso interativo. Então nada mais é do que uma projeção junto de um sensor, pra quem que fique mais fácil o entendimento, um Kinect, que todo mundo conhece. Então dentro dessa projeção, nós temos inúmeros efeitos, inúmeros formatos de execução e é claro, nós podemos personalizar também. Então imagina, você que é noivo, a foto dos noivos de fundo e na medida que seus convidados pisam, vão aparecendo inúmeros corações ou flores. Ou às vezes até, vocês vão ver pelo vídeo também, aquele efeito água, como se a pessoa realmente estivesse pisando aí num lago e alguma coisa do tipo. Então esse vídeo é uma pequena amostra de alguns efeitos já montados, de alguns efeitos que nós já utilizamos em festas empresariais, em casamentos, em 15 anos, em inaugurações, enfim. A pista interativa, ela já existe há algum tempo e nós trouxemos agora de uma forma diferente, de uma forma repaginada. Então ela tá vindo com algumas novidades aí. Então é claro, você não pode perder tempo, venha cotar com a gente, venha conhecer melhor este trabalho. Ou, dependendo, até visitar em alguns dos eventos que nós estamos montando essa pista, você vai lá e vê ao vivo. Tudo isso aqui, na nossa equipe DJ Rodrigo Dantas e RD Produções e Eventos. Curta a nossa página, fique por dentro dos nossos serviços, das nossas festas e é claro, do melhor que é o Realizar Sonhos.